Penedo, uma cidadezinha que fica ao sul de Alagoas, com a sua população de aproximadamente de 64 mil habitantes. É uma cidade que tem uma enorme importância histórica e fica também localizada às margens do Rio São Francisco. A cidade teve a sua fundação na era colonial, em torno do século XVI, e por ser uma cidade histórica, atrai muitos turistas pela sua arquitetura, e assim como a igreja Santa Maria dos Anjos, que atrai muitos visitantes. Pois foi nessa cidade que nasceu o digital influencer Carlinhos Maia. A prefeitura, então, de forma generosa, decidiu fazer uma estátua para homenagear o artista contemporâneo. Mas a população local se uniu e não aceitou. E muita gente achou isso uma palhaçada. Mas e aí? Então, o que fizeram com a estátua de Carlinhos Maia? Olá, palhas! Beleza? Eu sou o Alexandre Soares. Esse é o canal Palhaçada 1989. Seja muito bem-vindo por aqui. Já vai deixando aí o seu like nesse vídeo, que ajuda bastante aí no engajamento. E caso, claro, não for inscrito, eu te convido a se inscrever aí no nosso canal. Beleza? É, a estátua do Carlinhos Maia veio a ser um dos assuntos mais comentados e polêmicos das redes sociais. Tudo porque a prefeitura local decidiu homenagear o humorista e digital influencer Carlinhos Maia. A princípio, a prefeitura ia instalar essa estátua em um local, em um bairro, que ninguém estava se opondo. Tipo, ninguém estava se opondo à instalação. Daí, a pedido do Carlinhos, ele pediu para que a estátua fosse instalada na orla. Porque foi na orla que Carlinhos Maia nasceu. E também a ideia fosse que na orla, Carlinhos Maia atraísse mais turistas para o local, para a cidade. É, só que a população não aceitou, não. E o próprio Carlinhos Maia atribuiu essa rejeição ao preconceito. Pelo fato, né, dele também ser casado com um homem. Carlinhos Maia disse Me entristece os comentários que os penendenses dizem de alguém que veio do mesmo lugar que eles. Ah, mas um viado não representa a nossa cidade? Para que colocar a estátua de um viado? Acho que isso não tem nada a ver com o Carlinhos, mas o preconceito e a maldade que existe dentro de vocês. E por não suportarem um viado e pobre que veio do mesmo lugar que vocês. Essas foram as palavras do próprio Carlinhos Maia. Bom, ele disse algo interessante. Ele disse que um pobre detesta quando o outro pobre cresce na vida. Cara, eu sei o que é isso. Já tive isso na pele. Uns tempos atrás, né, quando eu fazia sucesso, né, com os meus comércios. Muita gente me questionava Ah, por que você não monta o comércio na cidade onde você nasceu? A minha resposta era sempre um não, bem claro. Pra quê? Pra ter pessoas pra crescer o olho em cima daquilo que é seu? Ou pra ter amigos e parentes na sua porta do seu comércio te pedindo fiado? É aquele ditado Santo de casa não faz milagre. Infelizmente. E outro detalhe também Nessa questão aí de opção sexual dele Eu não quero entrar nesses detalhes. A minha opinião é o seguinte Cada um tem a sua vida Cada um segue da sua maneira Desde que não me atrapalhe ou não te atrapalhe Entendeu? E outro fator aqui também que eu destaquei Que muita gente criticou, né, o Carlinhos Maia Pelo simples fato dele ser um digital influencer E muitos, inclusive, até protestaram Eles queriam que a estátua pudesse ser de qualquer outra pessoa Menos a do Carlinhos Maia Muitos, inclusive, chegaram até preferir a estátua de um pescador Chamado Toninho Do que a estátua do Carlinhos Maia Tipo, a cidade tem outras pessoas para homenagear Porque logo ele E, aliás, essa coisa de internet Ser digital influencer Ou até mesmo ser um YouTube, sei lá Essas são profissões que as pessoas não dão lá Muita bola Muita gente pensa ainda que a internet não é trabalho Para você trabalhar de verdade Você tem que pegar um sol quente Capinar Roçar um matagal Ser um advogado Ser um médico Sei lá Menos um desocupado na internet Bom, essa é a realidade Mas a verdade é que a internet hoje Ela ganhou espaço O marketing digital, por exemplo É uma nova realidade Um novo meio de se ganhar dinheiro também Com o tempo, eu creio que a televisão nem vai mais existir A internet, ela vai dominar A internet e a era digital Nos próximos anos aí E séculos Vai fazer parte totalmente da vida das pessoas Mais ainda do que já faz Sem dúvida Bom, já que já fez a estátua e o assunto já está bombando aí pela internet Eu acho que seria viável instalar Porque de repente muita gente vai para a cidade visitar a estátua que está sendo comentada pela internet E isso, sem sombra de dúvida, acaba atraindo mais turista para a cidade Qualquer investimento público Nem que seja mínimo Para atrair mais público Mais turista para a cidade É melhor E também tem muita gente comentando Ah, vai pôr a estátua do cara aí Mas o cara ainda nem morreu Esse é o mal das pessoas Valorizar os artistas Depois que o cara morre E véi Não tem só artistas falecidos que tem estátua Pessoas vivas também tem Tem estátua, por exemplo Do ex-jogador Romário A estátua do Bastinho Romário Ela foi inaugurada em 2007 Em São Genuário Em 2013 também tivemos aí a estátua do Zico Que foi inaugurada na Gávea E também na cidade de Três Corações Tem várias estátuas de Pelé pela cidade Aí daí você fala Ah, mas esses são jogadores espetaculares Foram fenômenos com a bola Exatamente, meu caro Antigamente as crianças sonhavam em ser jogador de futebol Hoje já sonham em ser um youtuber Sonham em ser um digital influencer Por que não? Se existe uma escolinha para treinar você lá Desde a base Para realizar o sonho daquela criança em ser um jogador de futebol Por que não inspirar uma criança A aspirar uma carreira artística pela internet? Por que não? Então, no mais é isso Deixa aí o seu like Se inscreve no nosso canal Também comente aí o que você achou desse lance aí Da estátua do Carlinhos Maia E eu vou ficando por aqui Até a próxima E tchau! É, espero que quando eu morrer Alguém faça uma estátua para mim também Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma